Hoje nós vamos conhecer o celular Redmi Note 11 da Xiaomi. Esse é um dos celulares mais vendidos atualmente. Será que ele é bom? Será que ele vale a pena? Vem comigo para você descobrir tudo sobre esse aparelho e o que ele é capaz de fazer agora. Se você já é inscrito aqui no canal, você já está ligado que a gente sempre deixa os links dos produtos que a gente mostra aqui na descrição do vídeo. Caso você esteja pensando em comprar o Redmi Note 11 para você, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Quem sabe você consegue pegar ele por um precinho bem camarada. Ok? O que vem na caixa? Em primeiro lugar e não menos importante, é claro o próprio celular Redmi Note 11. Esse celular já sai de fábrica como uma película. Além do celular, ele também vem com um carregador turbo de 33 watts para você poder carregar o seu celular de forma bem mais rápida. Na caixa também tem um cabo USB tipo C. Aqui nessa embalagem, você também encontra a chave de chip para você conseguir colocar um cartão de memória ou colocar o chip aí no seu celular. Nós também temos aqui o manual de uso do celular e uma capinha transparente para colocar o nosso Redmi Note 11. Isso realmente é muito legal por parte da Xiaomi enviar a capinha de silicone para a gente usar no celular. Segurança nunca é demais. E se o celular já traz capinha e película, melhor ainda. Design do aparelho. Esse celular tem um acabamento em plástico fosco. Esse acabamento traz uma elegância para esse celular, deixando ele bem bonito. Pelo menos eu acho ele bonito. Apesar de ser um acabamento em plástico, ele não aparenta ser um celular frágil. Muito pelo contrário, ele até aparenta sim ter uma resistência bem bacana. Aqui na parte de baixo, você tem a entrada para carregar o celular USB tipo C. E você também tem aqui uma saída de som estéreo. Ou seja, se você quer qualidade de som, na hora que você está assistindo um vídeo ou até mesmo jogando nesse celular, nesse aparelho você vai estar bem servido, porque ele traz um som estéreo. Na parte de cima do celular, você tem uma conexão P2 para fone de ouvido e outra saída de som estéreo. Esse celular também traz uma conexão infravermelho para você controlar a sua televisão e até mesmo o seu ar-condicionado. Praticidade na palma da sua mão. Aqui no canto, você tem um leitor de digital e você tem um botão para baixar e aumentar o volume do seu aparelho. Chega de ficar digitando senha. Agora é só encostar o dedo e já desbloqueia a tela do celular. Aqui na parte de trás, você tem quatro câmeras de altíssima qualidade. A câmera principal tem 50 megapixels. Você tem uma ultra-angular com 8 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels e uma câmera de profundidade também de 2 megapixels. Na parte da frente, ele vem com uma câmera frontal de 13 megapixels. Como você pode observar, esse celular tem quatro câmeras na traseira e uma câmera na frontal para você utilizar do jeito que você achar melhor. Confira agora algumas fotos que a gente tirou com esse aparelho. O Redmi Note 11 não é um celular pesado. Pesa apenas 198 gramas. Especificações. Esse é um celular que traz um processador octa-core, o famoso Snapdragon 680. A grosso modo, é um processador que vai permitir que você jogue jogos no seu celular e abra diversos aplicativos sem que o seu celular fique travando. E já que a gente está falando de jogo, então é hora de falar da tela. Esse celular, ele traz uma tela de 6.4 polegadas. Se você gosta de assistir filmes, séries, vídeos e ficar jogando no seu celular, com certeza esse celular traz uma tela bem grande para você poder fazer essas tarefas. Uma outra coisa bastante legal que chama a atenção nessa tela é a qualidade. Essa tela traz uma qualidade AMOLED, onde você consegue ver muito mais detalhe. As cores são muito mais nítidas. Sem contar que essa tela também tem resistência Gorilla Glass 3. Ou seja, é uma tela mais resistente do que o normal. Uma tela grande como essa também traz aqui 90 Hz, para você poder usar os aplicativos e jogos com muito mais fluidez. Tudo isso para trazer a melhor experiência possível aí para você. Você consegue encontrar o Redmi com 4 GB de memória e com 6 GB de memória. Memória é igual dinheiro. Quanto mais, melhor. É ou não é? É verdade. O Redmi Note 11 vem com 128 GB de armazenamento para você poder instalar jogos e aplicativos. 128 GB já é bastante coisa. Mas se você precisar de mais espaço, você também consegue instalar um cartão de memória de até 1 TB no seu celular. É espaço que não acaba mais. Se você está buscando um celular que traga armazenamento, eu acho que o Redmi Note 11 está atendendo esse quesito. Esse celular já sai de fábrica com o MIUI 13, que é a interface própria dos celulares da Xiaomi, que trazem recursos extras para você utilizar. E com esse celular, você vai conseguir passar muito mais tempo utilizando todos esses recursos, justamente porque ele traz uma bateria de 5.000 mAh. Isso significa que você vai conseguir utilizar esse celular durante dois dias tranquilamente. E mesmo assim, quando a bateria acabar, você pode ficar tranquilo, porque ele vem com um carregador turbo para você poder carregar o seu celular de forma bem rápida. Ele vai de 0 a 100 em até 1 hora. Isso é 21% mais rápido do que a versão anterior. Resumo da ópera, pessoal. O Redmi Note 11. Vale a pena? Bom, se você está buscando um celular intermediário que traz uma boa qualidade de câmera, bastante armazenamento, uma tela grande e com qualidade no padrão AMOLED, o Redmi Note 11 pode sim ser uma boa opção para você. Dentro da faixa de preço que ele é vendido, é um dos melhores celulares ali da categoria. Na minha opinião, sim, é um celular que vale a pena. No site onde eu comprei esse celular, são mais de 5.600 avaliações positivas do pessoal que comprou o celular e aprovou o aparelho. Inclusive, eu vou deixar o link aqui para você consultar tanto essas avaliações quanto o preço. Aproveita também e dá uma olhadinha nos comentários do pessoal que comprou para você ver o que eles acharam desse celular aí. Se você tiver com alguma dúvida sobre esse celular, talvez esses comentários de pessoas que já compraram possam te ajudar. Link na descrição. Eu sou o André Sabuquerque, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.